Pessoal, hoje eu vim indicar um aplicativo pra vocês sensacional, que sem convidar ninguém pra ele, nós fizemos a quantia de mais de 3 dólares, mas nós sacamos 3 dólares dentro dele aqui ó, essa é a interface principal e vocês podem ver lá em cima a minha pontuação, nós fizemos mais de 113 mil pontos com esse app, esse tipo de aplicativo aqui não é pra você coletar só centavos, tá? Você vai conseguir tá sacando seja pelo Pix, pelo Paypal, eu optei por tá sacando pelo Paypal, não convidamos ninguém, porque é a primeira vez inclusive que eu trago esse app aqui pro canal e eu vou tá mostrando pra vocês, inclusive vou fazer um saque clicando ali em Readin ao vivo enquanto eu tô gravando o vídeo pra vocês. Com esse aplicativo então você pode sacar pelo Pix, Paypal, Dana, Payair, eu prefiro entre Pix e Paypal sacar pelo Paypal aqui, porque cai mais rápido na conta também ó, e com 93 mil pontos, o que não é impossível de fazer aqui no aplicativo, fiquem tranquilos, você já pode sacar 3 dólares, que dá mais ou menos aí uns 15 reais, tá bom? Então aqui ó, a gente vai tá sacando 3 dólares, mais ou menos 15 reais e eu vou mostrar pra vocês caindo na minha conta, tá? Melhor do que falar vou sacar, eu vou mostrar caindo na minha conta, porque isso aqui é uma gravação de tela que eu deixei, vou preencher com meus dados aqui, meu telefone e e-mail do Paypal pra mostrar pra vocês quando caísse na minha conta, não só quando eu solicitasse o saque, então eu gravei a tela fazendo passo a passo aqui, atingindo o mínimo pra saque, sacando e vou deixar aparecendo pra vocês também já na minha conta esse valor, tá bom? Acabei de solicitar aqui ó, ele fala que tá, foi solicitado já uma ordem de 3 dólares, já foi debitado da minha pontuação ali, eu tinha mais de 100 mil pontos ali, já foi debitado e é esse o aplicativo de hoje, agora nessa parte eu vou deixar aparecendo pra vocês a prova de pagamento então, tá pessoal? Eu solicitei 3 dólares, teve a taxinha do Paypal de um e pouquinho, tá? Mas caiu corretamente aqui 14 reais na minha conta com um único aplicativo sem precisar convidar ninguém e se você quer instalar esse aplicativo, instalar o aplicativo correto no seu celular, basta você clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado, vai redirecionar vocês pro meu blog, é só você procurar a imagem que diz disponível na Google Play, localizou ela, clica nela, instala no seu celular agora vem comigo pra prática na interface principal aqui do meu porque eu vou te ensinar como nós fizemos pra conseguir atingir aí 15 reais sem precisar convidar ninguém pro aplicativo, tá? primeira opção aqui nós temos o Spin, como o próprio nome já diz, é a nossa roleta clicou aqui em Jet, a gente vai ganhar o direito de girar a roleta após assistir um anúncio prontinho, assistimos o anúncio aqui, a gente vai girar a roleta e ver qual pontuação que a gente vai ganhar paramos em 500 pontinhos aqui então pessoal, que já foi lá pro nosso saldo mas nós poderíamos coletar até 1500 pontos, vai muito da sorte também poderia girar a roleta mais 14 vezes aqui ainda hoje, mas é só pra mostrar pra vocês como vai funcionar temos a parte do torneio, que é a parte do torneio essa parte aqui é muito importante, é muito legal também porque você consegue ganhar aqui ó, uma quantidade de pontuações se você ficar no top 3 ranking aqui de pessoas que mais fizeram pontuação nas últimas 24 horas aqui tem a contagem regressiva se você ficar no top 3 você vai ganhar então uma quantidade bem alta de pontos a forma principal de coletar pontuações aqui dentro do aplicativo que essa sim você tem que se dedicar porque essa é a parte mais vantajosa aqui que é onde a gente consegue realmente ganhar pontuação que é jogando pessoal a gente vai clicar aqui em play now e aqui o nosso jogo vai ter um objetivo que é coletar duas florzinhas nós temos um tempo aqui ó, de um minuto pra coletar então aqui ó, a gente já vai clicando já acabei de coletar uma florzinha e vai aparecer mais uma enquanto ela não aparece ó a gente vai clicando em tudo tá até ela aparecer vocês podem ver que já apareceu aqui pra mim e agora a gente vai finalizar coletando mais uma foi tão rápido que nem deu tempo de eu explicar basicamente o que eu fiz mas tecnicamente eu fui clicando até a florzinha chegar na base aqui ó na última parte aqui estourei todos os quadradinhos coloridos que tinha e coletei dentro de prazo de um minuto todas as duas florzinhas que era o objetivo desse jogo tá coletei 100 pontos lembrando que é de forma aleatória tem vezes que vocês vão subir aqui e eu vou deixar aparecendo pra vocês aqui vai coletar 3 mil pontos, 2 mil pontos vai coletar a pontuação mais alta tá não é só de 100 e 100 pontos aí a gente clica aqui em collect vai tá assistindo o anúncio e essa pontuação vai lá pro nosso saldo não precisei usar nada coletei ah sim a florzinha ah é porque tem uma sede tem que comprar coisas é, tem um outro que é por jogadas tem tendas jogadas pra conseguir não é só de 100 pontos não é só de 100 pontos não é só de 100 pontos tem que ver prontinho ó a pontuação já foi lá pro nosso saldo e aí eu vou jogar mais uma vez só pra mostrar pra vocês uma dica que caso vocês sintam dificuldade aqui na hora do jogo tá aqui a gente vai tá jogando novamente e ele vai mostrar o objetivo de cada fase agora o objetivo é pegar 5 florzinhas pessoal e elas estão lá em cima ó vai ficando um pouco mais difícil funcionar dessa forma o joguinho tá pessoal vai ter um objetivo aqui completando sobe de level coleta a pontuação e é assim que vai funcionar vou voltar pra cá também tá aparecendo aqui um baúzinho voando se a gente clicar a gente vai assistir um anúncio e coletar a pontuação a parte de coletar a pontuação desse app vai funcionar dessa forma pra sacar a gente vai clicar aqui em read in e aqui pessoal o aplicativo paga através do dana paierge cash pix paypal nós optamos em receber ou pelo pix ou pelo paypal porém entre essas duas opções eu ainda assim prefiro tá sacando pelo paypal porque eu acho que cai um pouco mais rápido na nossa conta pelo pix então a gente pode sacar a partir de 15 reais 25 50 e 100 já pelo paypal é em dólar tá então é a partir de 3 dólares que dá mais ou menos aí 15 reais 6 dólares 10 dólares e 15 dólares que dá mais ou menos esse valor que eu tô deixando aparecendo aqui pra vocês pra quem chegou até o final vou deixar de novo aparecendo a provinha de pagamento aqui pra vocês e o nosso vídeo de hoje foi esse se vocês ainda assim ficaram com alguma dúvida deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou respondendo vocês aos pouquinhos tá já peço pra deixar like também pra fortalecer o crescimento desse canal e se ainda não tiver inscrito se inscreve e ativa o sininho das notificações um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo